Mas agora o mundo inteiro estará assistindo. O sinistro ataque à liberdade de expressão no Brasil pelo presidente Lula e pelo ministro Alexandre de Moraes é uma das maiores polêmicas do mundo e ficará ainda maior quando eu testemunhar perante o Congresso na próxima terça-feira, dia 7 de maio, em uma audiência intitulada Brasil, uma crise de democracia, liberdade e Estado de Direito. Fala, meus queridos! Para o desespero total da esquerda brasileira, agora é oficial. O Lula e Alexandre de Moraes serão pautas do Congresso americano. Agora temos dia marcado, temos hora marcada e vamos ver no que vai dar. Meu nome é Fábio, se você não está inscrito no nosso canal ainda, inscreva-se no canal, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos porque nós temos uma notícia muito boa e temos uma notícia ruim para dar para você hoje. Então inscreva-se no canal, joga ali, dá o joinha, galera, dá o joinha para que chegue e alcance o maior número de pessoas possível. Olha o vídeo que o Paulo Figueiredo fez ontem à noite, né? Ontem à noite ele fez esse vídeo. Eu peguei aqui um pedaço do vídeo para mostrar para você, ele lendo a carta que ele recebeu, que é a mesma carta que essa aqui, que é o jornalista Michael também recebeu. Então você vê que a carta dele é essa, a carta do Paulo Figueiredo, exatamente a mesma carta para o mesmo evento. Então isso é importantíssimo porque a esquerda vai começar a chorar. Lembrando que a esquerda enviou o caminhão de lixo, o caminhão de lixo está chegando aqui nos Estados Unidos, ou já chegou, antecipando essa exposição, né? Porque o Paulo Figueiredo, os outros também que estarão presentes, irão expor essa ditadura brasileira ao mundo. Os ditadores serão expostos ao mundo. Então é interessante a gente assistir. Escuta isso aqui junto com a gente. Vamos lá. De forma conjunta, acho que teremos a juíza Ludmilla Lins Grilo e teremos outras personalidades que vão submeter o seu testemunho por escrito. Engraçado que eu cheguei a convidar até o monarca para fazer o mesmo, mas o monarca falou, ah, não quero nada com isso não, isso aí deixa para lá, não quero participar não, não quero ficar aqui quieto na minha. E você vê como há posturas diferentes a respeito desse ação. Mas nós teremos vários testemunhos por escrito. Uma vez que esses testemunhos são colocados, eles fazem parte dos registros do Congresso dos Estados Unidos, se tornam documentos públicos, públicos mesmo, porque eles são de fato publicados como registro da audiência. Então não há mais, não vai haver mais como questionar as coisas que estão sendo colocadas lá. Não há mais como questionar. Pois bem, eu vou tomar a liberdade de compartilhar com vocês o documento propriamente. Você vê que o monarca sempre foi um isentão, sempre foi um esquerdista que se vitimizou e usou a inocência das pessoas para que ele fugisse para os Estados Unidos. Fez um montão de cagada e nunca brigou pela liberdade, nunca brigou realmente pelas coisas certas. É um cara que não votou com o Bolsonaro, não apoiou o Bolsonaro e agora, se estrepando, ele tenta mudar as coisas. Infelizmente, o monarca. Mas e o quê? Vou ler aqui a tradução e está aqui o convite que eu recebi. Ninguém vai dizer que é fake news. Está aqui o brasão do Congresso dos Estados Unidos. O mesmo do jornalista. Datado do dia 30 de abril, ou seja, é fresquinho, novo para vocês. Paulo Figueiredo, jornalista investigativo. Eu até falei que não sou tão investigativo assim, embora às vezes eu faça algumas investigações hoje, mas temos uma ótima história sobre a prisão, a detenção da menor de idade feita pela turma do 8 de janeiro e o fato dela ter sido enviada para um campo de reeducação. Mas enfim. Está aqui o Paulo Figueiredo, jornalista e tal, que o meu endereço está apagado, dizendo assim, olha, eu estou escrevendo para requerer que você testemunhe diante do subcomitê de saúde global, de direitos humanos globais e organizações internacionais numa audiência intitulada Brasil, uma crise da democracia, da liberdade e do império das leis, a ser realizada às 10 horas da manhã da terça-feira, do dia 7 de maio, na sala 2172 do prédio da Câmara dos Estados Unidos. O subcomitê busca discutir como o Congresso dos Estados Unidos pode endereçar, e presta atenção nessa parte, como o Congresso... Isso hoje está marcado, né? Terça-feira, dia 7, às 10 horas da manhã, horário do East Coast dos Estados Unidos, que eu acho que no East Coast dos Estados Unidos você é uma hora, 11 da manhã do Brasil, 10 da manhã nos Estados Unidos. Os Estados Unidos podem endereçar sérias violações de direitos humanos que têm sido cometidas, essa é uma afirmação, por oficiais do governo brasileiro em larga escala. Essas violações de direitos humanos, esses abusos de direitos humanos incluem malfeitos do judiciário, a perseguição de oposição política, a violação da liberdade de imprensa e a ameaça da mídia de oposição. Em resposta, esta audiência busca iluminar, reforçar a necessidade do governo americano e das suas agências de agirem, não mais permanecendo em silêncio enquanto a democracia, a liberdade e o império da lei são atacados. Aí eles avisam aqui, olha, anexado, estão as instruções do comitê para audiência, eu peço que um testemunho por escrito e o meu juramento aqui de fidelidade, além da minha biografia, sejam enviados antes de 10 horas da manhã da sexta-feira, ou seja, vou ter menos de 48 horas para preparar isso, vou ter que fazer isso amanhã, pouco mais de 48 horas, e caso você tenha alguma informação, procurar por um âmbito de tal, assina Michael McCall, congressista dos Estados Unidos, presidente da comissão. É um grande momento, é um grande momento para o Brasil, é um grande momento para nós, é um momento tão grande que a esquerda vem tentando fazer tudo para evitar. Eu sei que vão ser, certamente vai ser um depoimento desconfortável, a esquerda certamente vai mandar os democratas partirem com tudo para cima de mim, mas não tem nada que... A gente tem a verdade do nosso lado. Então não estou preocupado, eu não estou apreensivo, acho que vai ser uma oportunidade muito bacana. O meu testemunho vai ser... Agora, é bem provável que o caminhão de lixo já chegou nos Estados Unidos e exatamente para preparar a esquerda para acusar o Paulo Figueiredo e os outros testemunhos que ali estarão. Então, você sabe que nada é feito por acaso, coincidentemente, a esquerda brasileira está vindo ou já está nos Estados Unidos, eu não estou seguindo o caminhão de lixo, mas o caminhão de lixo estava chegando a qualquer momento, deve estar... Não sei se está aqui ou se está... Mas você vê que exatamente agora o porquê que eles estavam aqui. Eles já sabiam, porque eles têm contato, eles foram os próprios que dificultaram aquela audiência que nós teríamos, porque eles estão em contato com a esquerda daqui. Então, eles vieram agora com a esquerda aqui para fazer uma explanação de dizer quem é o Paulo Figueiredo, tentar denigrir a imagem dele, tentar mostrar que ele é um extremista, ultradireita, que tentou dar o golpe. Quer dizer, eles estão trabalhando com a esquerda, preparando a esquerda para lidar com o Paulo Figueiredo, porque, obviamente, que a esquerda americana não sabe quem ele é, não tem ideia de quem ele seja, e não teriam nenhuma pergunta a fazê-lo, não sabiam exatamente de que direção. Então, certamente, o caminhão de lixo chegando aqui vão direcionar eles através de muito que a gente sabe no Brasil a fazer esse tipo de pergunta. Eu acho que esse objetivo do caminhão de lixo está aqui agora. Quem não sabe quem é um caminhão de lixo é uma brincadeira sobre a comitiva da esquerda, senadores da esquerda que estão vindo para os Estados Unidos, já estão aqui, e não sabíamos o porquê. Então, eu acho que agora fica claro o motivo, a preparação para que possam depor, então, o caso do Paulo Figueiredo. Vamos lá. Basicamente, nas violações de liberdade de expressão no Brasil, mas vou endereçar outros assuntos também. É sempre um desafio endereçar tudo o que vem acontecendo nesse processo. Vou pedir ao pessoal da ASFAB, da Associação dos Familiares de Vítimas do Oito de Janeiro, também submetam um testemunho por escrito e todos esses documentos vão fazer parte do registro do Congresso dos Estados Unidos. Bom, outras testemunhas, e isso é muito importante porque o problema de jornalista sair falando as coisas sem saber o que está acontecendo é esse. Há alguns dias atrás, o jornalista do Metrópole, que até faz boas publicações, o Paulo Capelli, disse que o Elon Musk testemunharia nessa audiência. Isso não é verdade. O Elon Musk não vai ter... E nós falamos no nosso canal sobre isso, né? E sempre quando perguntaram, eu falei, olha, é o que a gente ouve dizer, mas não existe nada oficial dizendo que o Elon Musk estaria. Então a notícia ruim é que o Elon Musk não estará presente. Foi noticiado por algumas matérias, foi noticiado com pessoas que estão mais próximo a essa briga. Não sei se o Paulo Figueiredo ele mesmo noticiou isso, mas me parece que o Alano Santos noticiou isso, mas como ele mesmo colocou, grande mídia noticiou. Então, agora descobre-se que isso não é verdade. Fábio, então isso é muito ruim? Acredito que seja. Acredito que é muito ruim. Nós levamos um... Perdemos uma peça muito importante nesse tabuleiro. Não é o fim, mas é uma notícia ruim. Nós queríamos ver o Elon Musk realmente ali brigando, né? E nesse caso não vai. Então aquela visão de que talvez se o Elon Musk fosse, as outras redes sociais também poderiam ir, já cai por terra. Se nem o Elon Musk vai, imagina as outras. Mas não quer dizer que o jogo foi perdido, né? Tem muita coisa para fazer ainda. Nesta audiência. O que não significa que o Elon Musk não vai testemunhar ao Congresso dos Estados Unidos. Digo isso porque essa não será a única audiência que vai ser feita sobre o Brasil. Graças às atitudes do Moraes, à pressão da esquerda e às ações do Elon Musk, esse assunto agora está sendo explorado em outras esferas, além do subcomitê que foi onde a gente começou a trabalhar nessa história. Na verdade, na verdade, eu sinto muitíssimo não poder contar para vocês tudo o que vai acontecer. Mas eu posso antecipar e quem sabe eu não faço uma live aí até com o deputado Gustavo Gair em breve antecipando certas notícias a vocês. Mas nós teremos boas notícias envolvendo o Elon Musk nos próximos dias ao que tudo indica. não faz sentido que a gente concentre todas as nossas artilharias neste evento. Esse evento já é grande o suficiente do jeito que é sem a presença do Elon Musk. Então, vamos deixar o Elon Musk para uma surpresa que vem nos próximos dias. O que eu posso dizer para vocês é que, além do meu testemunho, vocês devem ter visto, haverá o testemunho bombástico do jornalista Michael Schellenberger, que foi o jornalista que expôs os Twitter files. Ele é americano. Aqui o Paulo Figueiredo fala que existe a possibilidade do Elon Musk vir a deputado. Não agora, mas depois. Então, existe a possibilidade. Vamos acreditar que sim, são eles falando. A gente tenta reportar o que a gente recebe deles. Acreditamos que eles têm mais informações que nós. E ele vai aqui nos Estados Unidos. Já aceitou e ele acho que até anunciou nas redes sociais dele. Eu confesso a vocês que eu não tenho acompanhado. Estava o dia inteiro aqui em entrevista e não acompanhei muito. Mas então, Michael Schellenberger vai ser a outra testemunha. Michael Schellenberger é um homem que conhece profundamente o Brasil e que sabe bem da situação das violações de liberdade de expressão que estão acontecendo no Brasil. A outra surpresa, e eu posso abrir para vocês, é que nós teremos mais uma testemunha que é o Chris Pavlovsky, que é o CEO do Rumble. Lembrando que na semana passada o Rumble enviou ao Congresso dos Estados Unidos, ao Comitê do Judiciário, enviou ao Congresso dos Estados Unidos todas as ordens ilegais do Moraes ao Rumble. E nós esperamos que esses documentos também se tornem públicos em breve para reforçar o acontecido. Então nós teremos Michael Schellenberger, o CEO do Rumble, e Paulo Figueiredo como as testemunhas. Bom, o Ilamance não estará, mas o CEO do Rumble estará. Rumble é aquela plataforma que foi, que saiu do Brasil porque não aceitou as sacanagens feitas pelo Alexandre Moraes. Fibas, além de várias testemunhas por escrito para o que vão entrar para os anais do Congresso. Os democratas vão ter direito a uma testemunha, nós não sabemos quem é, só vamos saber na véspera, mas eu aguardo ansiosamente a possibilidade de questionar também as testemunhas, a testemunha da esquerda. Esse é um momento absolutamente de euforia. Uma das, vocês sabem que desde que eu fui silenciado eu tornei, eu fiz uma promessa aí diante de Deus e para vocês, eu fiz uma promessa de que eu não descansaria enquanto eu não tornasse conhecido ao mundo o fato de que o Brasil é uma ditadura. e faz, desde então eu tenho gastado uma quantidade enorme de recursos pessoais, financeiros, de tempo, de... Então aqui ele fala do jornalista, ele fala de tudo isso, eu quero ver a parte que ele fala como que isso pode terminar, olha só. Violação de direitos humanos, isso inclui liberdade de imprensa, isso inclui liberdade de reunião, isso inclui o devido processo legal, eu posso dizer que eu já vi um rascunho do projeto de lei e é um projeto de lei que é muito duro, especial, não só contra o Brasil, mas eu não sei como é que vai ser a versão final, então não posso acompanhar aqui, mas... Bom, ele está dizendo que pode ser criada uma lei, né, que venha causar danos ao Brasil se o Brasil não mudar de seta e tal. E com as autoridades brasileiras. tem remoção de visto, tem bloqueio de ativo financeiro, tem retirada de ajuda financeira, tem sessão de cooperação entre as forças armadas dos países, vai ter muita coisa. Essa brincadeira de calar opositores e achar que está ficando bem na fita do mundo porque está indo para um evento em Londres e as pessoas não estão nas suas costas. Essa brincadeira acabou. Essa brincadeira acabou. Acabou. Você pode continuar. Eu não tenho o poder de impedir que o Alexandre continue a violar os direitos humanos. o poder que eu tenho é de impedir que o Alexandre continue violando os direitos humanos sem que ninguém saiba. E esse foi o poder que Deus me conferiu e esse é o poder que eu estou executando agora. se o Brasil continuar seguindo nesse caminho haverá consequências. Quais consequências? Não sei. Esses não são os nossos passos finais. Ainda tem ações globais, ações locais, ações em diversas frentes para que nós consigamos que essa discussão seja feita pela sociedade brasileira. E vamos ver. hoje eu fiz um programa Paulo Figueiredo Show onde eu expliquei o estado da corrida presidencial americana. Caso a corrida presidencial americana seja tenha a vitória de Donald Trump nós passamos a ter instrumentos que hoje nós não dotamos dos quais hoje nós não E você sabe pessoal nosso canal a gente fala muito sobre a eleição americana. Então o presidente Donald Trump tem boas chances de ganhar as eleições está bem à frente apesar de que a esquerda está lutando muito tem dois casos muito importantes um na Suprema Corte nesse momento e um caso em Nova York que querem prendê-lo de qualquer jeito expliquei para vocês que o caso de Nova York é estadual um caso estadual se o presidente for preso mesmo se ele virar presidente ele não tem como se auto-perdoar o caso que está sendo de Washington está na Suprema Corte porque duvidaram de uma questão constitucional isso o presidente Trump pode ganhar de duas maneiras uma uma ação favorável a ele duas demorar tanto que não terão mais tempo de processar o Trump porque se demorar muito chegar até junho não tiver uma uma resposta já não tem tempo mais para que ele seja processado antes da eleição e é isso que a gente espera e eu concordo com o Paulo Figueiredo nós temos uma chance grande de ganhar o Senado e temos uma chance grande de ganhar a Casa então imagina você ter o Trump o Senado e a Casa nós temos todo o poder a direita com maioria nos dois lados isso é importantíssimo isso acontecer não dispomos vamos ver o que vai acontecer a mudança também no Senado dos Estados Unidos parece que os republicanos vão recuperar a maioria no Senado o Senado é muito poderoso tem sanções tem poderes de ações diretas estas serão tomadas há ações em curso primeira visita já aconteceu eu não estive lá mas foi uma primeira visita ações em curso na Europa há ações em curso em conjunto com a Argentina há ações em conjunto e de pressão na OEA onde hoje teve a Elisiane Gama a Jandira Fegari e companhia na próxima semana eu também vou protocolar mais uma denúncia na Comissão Interamericana de Direitos Humanos contra o Alexandre de Moraes essa denúncia vai ser protocolada exclusivamente em meu nome como o meu caso sendo um caso icônico eles entendem que o meu caso é um dos mais graves de violação estão me protocolando uma denúncia exclusiva em relação a mim olha eu posso dizer pra vocês que a esquerda tentou de tudo hoje pra impedir essa comissão que eles mandaram no Brasil eles mandaram pra ver se impediam que isso acontecesse no Congresso dos Estados Unidos eles foram tão fracassados que eles mal foram recebidos aqui entendam a esquerda não chegou nem perto nunca chegou nem perto de fazer uma audiência sobre o Brasil mesmo com toda a maioria que eles tiveram no Senado agora nós conseguimos nós mostramos como é que se faz pessoal isso é fato mesmo com a esquerda atacando tanto o Bolsonaro atacando tanto a direita fazendo tantas criações malucas eles nunca tiveram o alcance que a direita está tendo de ter uma audiência no Congresso americano a esquerda nunca conseguiu fazer isso então eles estão desesperados eu acredito que não somente eles vieram pra tentar bloquear isso aí mas como preparar a esquerda pra poder depor contra pra porque o Paulo Figueiredo vai ser um testemunho então eles vão ter que fazer perguntas ao Paulo Figueiredo então eu acho que as duas coisas eles fizeram pra isso e nós vamos continuar nós vamos continuar nós vamos continuar o processo eu digo a vocês não é uma luta de dia pra noite não é uma não vamos não é ah e agora depois da audiência vai mudar tudo não é um processo de criação de fricção e dificuldade mas em última instância quem vai resolver os problemas do Brasil é o Brasil isso aqui é o que eu venho falando pra vocês há muito tempo o Elon Musk é um degrau de uma escada que o brasileiro tem que subir o que o Paulo Figueiredo tá fazendo é um degrau de uma escada que o brasileiro tem que subir e nada que ele faz importa se você não está por trás quem tá fazendo tudo isso são vocês vocês que apoiam nossos canais vocês que assistem nossos canais vocês que compartilham você que dá o joinha você que entra no nosso grupo de WhatsApp você que faz tudo isso você é o principal você é o mais importante o povo brasileiro e essas coisas que o Paulo Figueiredo tá fazendo essas coisas que os nossos bons políticos estão fazendo que o Elon Musk fez é um degrau na escada você tem que subir a escada o povo brasileiro tem que subir a escada isso aí eu venho falando há muito tempo e outra coisa que ele falou que eu concordo 100% é nada de imediatismo ah, você é 48 horas ah, agora dia 7 no dia 8 de manhã o Brasil muda não vai acontecer isso ah, dia 8 de manhã o Alexandre de Mora vai sair preso do STF isso não vai acontecer então vamos entender o que vai acontecer não é nada assim de imediato não é mágica não é isso não existe tá o que vai acontecer é como bem o Paulo Figueiredo mostrou tá sendo visto o mundo todo está observando isso pouco a pouco se o presidente Donald Trump ganha mais força ainda porque muitas pessoas falam Fábio se o Trump ganhar o que vai acontecer imediatamente o Lula perde o apoio dos Estados Unidos imediatamente então já aconteceu algo grande o Lula não tem apoio da esquerda americana não tem apoio dos Estados Unidos então ele já perdeu um grande apoio se não acontecer mais nada já é algo grande né vamos entender isso que os Estados Unidos sejam uma força do bem nós podemos fazer com que os Estados Unidos deixem de ser uma força do mal nós podemos expor e pedir pressão da comunidade Estados Unidos deixem de ser uma força do mal ou seja deixem de ajudar o Lula Estados Unidos seja a força do bem ou começa as sanções porque o que o Paulo Figueiredo fala de sanções ao Brasil você sabe que ano passado já havia senadores republicanos pedindo sanções ao Brasil por causa do navio iraniano então por mais de uma vez se eu não me engano foram duas ou três vezes o congresso americano pediu sanções ao Brasil e não foram feitas por vários pontos também sobre a fala do Lula é que o antissemitismo está crescendo no Brasil então foi pedido sanções no Brasil contra isso os dois pontos que eu lembro é esse que os navios iranianos aí o senador pediu sanções e depois com esse afronto né chamar Israel de genocida o crescimento de antissemitismo no Brasil fez com que uma comitiva da Câmara também pedisse sanções ao Brasil por causa disso liberdades no Brasil sejam restituídas mas nós não podemos resolver o problema do Brasil exato exato quer dizer o Elon Musk não pode resolver o problema do Brasil o Trump não pode resolver o problema do Brasil o Paulo Figueiredo não pode resolver o problema do Brasil o problema do Brasil tem que ser o povo brasileiro unido resolver esse problema isso é muito importante que vocês saibam nós só podemos ir até um certo ponto bom vamos lá e aí ele falou sobre isso aqui isso aqui você pode ver exatamente a mesma carta né se você repara olha a carta dele olha essa carta então é a mesma carta a mesmo estilo né porque uma foi pro jornalista Maico e o outro foi o jornalista Paulo Figueiredo e o Maico é o gringo o jornalista gringo ele botou aqui pessoas poderosas nos nossos governos e nas nossas sociedades acreditam que tem o direito de decidir o que podemos ou não dizer ouvir e não ouvir eles não estão apenas tentando nos censurar estão tentando banir totalmente das redes sociais os jornalistas e líderes eleitos que eles não podem controlar mas agora o mundo inteiro estará assistindo o sinistro ataque à liberdade de expressão no Brasil pelo presidente Lula e pelo ministro Alexandre de Moraes é uma das maiores polêmicas do mundo e ficará ainda maior quando eu testemunhar perante o congresso na próxima terça-feira dia 7 de maio em uma audiência intitulada Brasil uma crise de democracia liberdade e estado de direito uma audiência do congresso por si só não mudará nada ainda precisaremos que o congresso haja para coordenar o comportamento ultrajante ilegal e moral de Lula e de Moraes e tome quaisquer outras ações necessárias para defender os direitos humanos fundamentais incluindo a liberdade de expressão mas a audiência é o primeiro passo desse processo em sua carta convite para mim o poderoso presidente do comitê de relações exteriores o Michael escreve que a audiência discutirá como o congresso dos Estados Unidos pode abordar melhor as graves violações dos direitos humanos que foram cometidas por autoridades brasileiras em grande escala estas violações dos direitos humanos incluem escreve o presidente a prevaricação judicial a perseguição da oposição política a violação da liberdade de expressão e o mordaçamento dos meios de comunicação da oposição suas agências a agir não permanecendo mais em silêncio enquanto a democracia a liberdade e o estado de direito estão sendo minados é fácil desesperar-se perante o poder das forças das trevas que tomam conta dos nossos países eles são implacáveis estão dispostos a violar as nossas constituições e censurar os seus inimigos e interferir nas eleições mas as pessoas do mundo estão unidas pela liberdade de expressão o povo brasileiro tem falado não a censura não a ditadura e o povo americano está absolutamente ao lado do povo brasileiro na sua luta pela liberdade de expressão eis o que os inimigos da liberdade de expressão não compreendem os nossos direitos foram nos dados pelo nosso criador não por eles nossos direitos são inalienáveis e protegidos por nossas constituições e lutaremos e morreremos para protegê-los seu amigo americano para sempre aí está o documento igualzinho do Paulo Figueiredo sensacional mas é isso aí pessoal vamos continuar nessa luta para ver porque a vitória é certa talvez a vitória não venha quando você espera mas ela virá Deus abençoe a todos vejo vocês no próximo vídeo tchau tchau